Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar do novo Aventide Micro Pitch Delay. E é claro que você já sabe que esse e vários outros pedais você encontra na Music Factory, na Rua do Proletariado nº 15A, em Carnastia, de Portugal, ou acesse www.musicfactory.pt. É isso, eu estou aqui hoje então com mais um lançamento da Aventide, o Micro Pitch Delay, esse formato Stomp Box, que é um dos lançamentos recentes da Aventide, em termos de Stomp Box saíram 3 novos pedais, um a gente já teve o review aqui que é o Ultra Tap, também de delay, o Black Hole, que se eu não me engano é reverb, também misturado com modulação e outras coisas, e agora o Micro Pitch Delay, que é um pedal que traz duas vozes distintas, A e B de delay, cada uma das duas vozes com o efeito de pitch shift, também separados em A e B, e junto disso tudo ainda você tem um controle de modulação, tecnologia baseada nos antigos hacks da Aventide, os harmonizers, e por que o pedal é distribuído dessa forma, com duas vozes distintas e tal. Reza a lenda aí que tem uma história com o guitarrista Ed Van Halen, o Ed Van Halen, como você preferir, que tem toda uma história aí dizendo que um dia o Ed estava andando de carro, e aí começou a tocar uma música do Van Halen no rádio e ele não ouvia nada de guitarra, e aí ficou furioso quando chegou em casa e ligou para o engenheiro de áudio e falou, pô, o que está acontecendo e tal. Resumindo, no fim descobriram que o alto-falante do lado esquerdo do carro do Ed estava queimado, por isso que ele não ouvia guitarra nenhuma, porque o engenheiro de áudio entregou para ele, falou, olha, na mix eu coloco a sua guitarra toda para o lado esquerdo, então por isso que como o alto-falante do seu carro estava queimado, você não ouviu nada. E aí o Ed já não estava muito satisfeito com o som da guitarra dele na mix, e começou a discutir com o engenheiro, ele, não, a gente precisa arrumar uma solução, mudar e etc. E aí na época utilizava-se muito esses hacks da Harmonizer, aliás, vários guitarristas em estúdio utilizavam o efeito de modulação para dar uma preenchida no som, deixar o som com uma imagem mais estéreo, mais presente, isso era muito comum. E o Harmonizer começou lá com o H910, que esse engenheiro já usava em estúdio, depois evoluiu para o H949, que aí a parte de pitch shift já vinha com os controles muito mais precisos, muito mais parâmetros, até mais tarde apareceu o H3000, o Ultra Harmonizer, que é bem famoso. Então o que esse engenheiro fez, também mais uma vez resumindo para não falar muito, o que esse engenheiro fez? Ele ligou dois hacks Harmonizers da Eventide juntos, e passou a mixar o som da guitarra do Ed Van Halen da seguinte forma, ele colocava um sinal ao centro, totalmente seco, o famoso dry, sem influência dos hacks, e aí ele botava mais dois canais, um para a direita e um para a esquerda, usando a parte de modulação do pitch shift, um envelope negativo e positivo. E é daí que saiu esse som super presente, estéreo, aberto e maravilhoso da guitarra do Van Halen. Por isso o pedal foi construído dessa forma, em ter essas duas vozes distintas com esses controles. E é um pedal incrível, ele traz aqui, inclusive, a oportunidade de você salvar presets, você pode dentro da unidade carregar até cinco presets, mas ela dispõe de um total de 127, e isso você vai ter acesso através do Eventide Device Manager, ligando o pedal pela porta USB ao computador. Dentre esses 127, 55 são presets que já vêm preenchidos com sugestões de fábrica, e outros 72 vazios. Então, vamos primeiro dar aquela olhada no Tech Specs, e depois a gente volta para falar um pouco dos controles, das entradas e saídas, etc. Então, segue aí o Tech Specs do Eventide Micro Pitch Delay. O Eventide Micro Pitch Delay conta com os controles Mix e Tone, Pitch A e Delay A, Pitch B e Delay B, Depth e Modulation, Rate Sensitivity e Feedback, Pitch Mix e Output Level. Conta ainda com o botão Active e o FOOTSWITCH Active, e o botão Tap e o FOOTSWITCH TAP. Na parte traseira, conta com a entrada para o cabo de guitarra, as saídas em estéreo, a entrada para o pedal de expressão, a porta USB, a entrada para o adaptador de energia, além das chaves mono ou estéreo, e Guitar ou Line Level. Aperte o botão Seta para baixo para alternar entre os parâmetros primários e secundários. Pressione o FOOTSWITCH ACTIVE para habilitar ou desabilitar o efeito. Pressione o botão Active para transformar o FOOTSWITCH ACTIVE em Momentary Switch. Mantenha o FOOTSWITCH TAP pressionado para entrar no modo Preset. Pressione-o novamente para escolher o preset desejado, e em seguida pressione o FOOTSWITCH ACTIVE para confirmar. Quando o botão TAP está aceso, permite o ajuste do TAP TIME em segundos. Quando está piscando, indique o TAP TEMPLE em BPM. Mantenha o botão TAP pressionado para entrar no modo SAVE. Pressione-o novamente para escolher o preset desejado, e em seguida pressione o botão ACTIVE para salvar. MANTE Bom, então é isso. Dando uma passada rápida nos controles, você tem no primeiro knob dois controles, no primário é o mix, que você vai alternar a quantidade entre dry e wet, a quantidade de efeito que afeta o sinal, no parâmetro secundário o tone, que nesse pedal aqui em particular, se você for no sentido horário, ele dá um boost nas frequências agudas, se você voltar para o sentido anti-horário, ele dá um boost nas frequências graves. Segundo, os dois botões ao lado são as vozes A e B, que no parâmetro primário, você vai controlar aqui de 0% a 50% o pitch, a quantidade de pitch, que é o que dá aquele efeito detune, que dá uma alterada na afinação, e aí você distribui aqui da seguinte forma, o pitch A é até 50% positivo e o pitch B é até 50% negativo. Então você vai controlar nos primários desses dois botões o pitch, no secundário dos dois botões é o delay A e delay B, e ali ele vai controlar o delay time e o delay tempo. O delay time é a quantidade de tempo que vai durar o tap, de cada tap, e o tempo é o BPM ali, ou seja, o espaçamento entre um tap e outro. Embaixo nós temos o controle aqui depth e modulation, que você tem aqui três tipos de modulação, como eu estava falando na intro, você tem o envelope negativo e positivo, e ao centro o famoso LFO, que é o Low Frequency Oscillation. No controle ao lado também, nos parâmetros secundários, você tem o Rate Sensitivity, que também vão se referir aqui à modulação e aos envelopes positivos e negativos, são parâmetros de frequência ou intensidade desses tipos de modulação. E no parâmetro secundário, o feedback, que é referente ao delay, o tamanho da cauda de repetições do delay, no último knob, então você tem o Pitch Mix, que vai misturar os Pitchs A e B, quantidade de A e B, aquela velha história, um pouco mais do A menos do B, um pouco mais do B menos do A, ou 50-50, e no parâmetro secundário é o Output Level do pedal como um todo, a saída de sinal, a intensidade da saída de sinal. Falamos já desses botões e foot switches aí, quando falou do Tech Specs, para quem não sabe o que é momentary switch, que eu não expliquei ali na animação do vídeo, é quando o efeito só funciona se você mantiver o foot switch aqui pressionado. Então, esse foot switch active serve para habilitar e desabilitar o efeito. Quando o efeito está habilitado, que esse botão aqui fica aceso em vermelho, se você pressionar o botão, ele entra no momentary. Vamos passar para a parte do painel traseiro, falar um pouco das entradas e saídas do pedal. Bom, agora eu vou falar um pouco disso. do painel traseiro, como é um stomp box, a coisa é um pouco mais simplificada. Você tem aqui somente uma entrada mesmo para o instrumento, pode ser guitarra ou qualquer outro instrumento, porque não mencionei na intro, mas essa coisa dos hacks, harmonizer, para ter essa coisa de abrilhantar o som, deixar o som mais encorpado, mais presente, aquilo era utilizado não só em guitarra, muitas vezes era utilizado em som de teclado, de bateria. Na bateria, por exemplo, usavam isso na caixa da bateria, para ver se dava esse som mais presente. Então, assim, é apenas uma entrada de instrumento e aí tem duas saídas, porque o pedal pode ser usado em mono ou estéreo. Como é um delay, sabemos, o ideal sempre é usar em estéreo. E aí você tem entrada para um foot switch, que pode ser o foot switch mid padrão TRS. O mais utilizado é aquele de três botões, que no caso desse pedal aqui serviria dois botões para avançar e recuar entre os presets e o terceiro para selecionar o preset. A porta USB, que como eu já disse, faz comunicação com o Eventide Device Manager, que é o software, que não só você vai mexer nos parâmetros, vai acessar os presets que não é possível acessar aqui na unidade, vai salvar essas configurações, mas você tem também, pode fazer atualização de firmware, você pode ter acesso ao System Setup, que aí você vai configurar, por exemplo, o pedal mid, entrada para o adaptador de energia e aí duas mini switches aqui embaixo. Uma vai alterar entre mono e estéreo, porque às vezes você está usando somente uma saída, por exemplo, guitarra está usando um amplificador só, então é ideal que use mono, porque o delay tem essa coisa de brincar com o pan entre direita e esquerda, então você coloca no mono e a outra switch que separa entre guitarra e line level, ou seja, o guitarra caso você vai ligar no amplificador, e o line level se você vai ligar direto na interface de áudio ou num rack de efeitos, etc. E é isso. É pedal muito interessante, a proposta, na verdade, dos três pedais é extremamente interessante, vale a pena experimentar, então corre para a Music Factory, vai lá conhecer os três novos Stomp Box da Eventide, hoje aqui com o Micro Pitch, perdão, Micro Pitch Delay. Música 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 Amém. No site do fabricante você encontra maiores informações sobre o produto. Fica sempre aqui o meu muito obrigado a você que tem a paciência de nos assistir até o final, aos novos inscritos, aos comentários. Não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro. Sempre que novidades assim aparecerem por aqui, trazidas até você pela Music Factory. Um grande abraço, fiquem com Deus!